É necessário você dosar cálcio de bovino no campo O aparelho portátil, que é o cálcio silvete A fita reagente A pipeta com hematrópita, pipeta volumétrica, volume fixo Vacuntaine com heparina, que é o de tampa verde Agulha e canhão E a centrífuga Nós estamos aqui na fazenda para demonstrar como fazer a dosagem do cálcio de bovinhos na própria fazenda Isso só tornou possível depois do desenvolvimento dessa tecnologia Que é um aparelho portátil chamado de cálcio verde Como é que nós vamos fazer a dosagem? A primeira coisa, vocês vão coletar, nós precisamos de coletar sempre o animal Utilizando um vacuntaine com heparina Que é o de tampa verde Então, coletar o sangue Após a coleta do sangue, homogeniza a amostra e coloca para centrifugar 3200 RPM por 5 minutos Então, nós vamos para a segunda etapa O que consiste a segunda etapa? Aqui está o aparelho Após isso, vai ficar piscando aqui uma gotinha, que é o momento de colocar a amostra Então, aqui está a amostra Aqui está a amostra, foi centrifugada por 5 minutos a 3200 RPM Você, com a micopripeta, coleta a amostra É muito importante que todo o capilar, o tubo capilar, ele fique preenchido com a amostra Vai chegar e colocar na fita Após, vai aparecer aqui, mostrando que após 180 segundos Vai sair a concentração de cálcio em minimal polícia Tchau 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 Tchau